Os candidatos a uma vaga na Assembleia Legislativa do Piauí vão poder consultar o resultado de mais uma etapa do concurso. Basta acessar o site da IDECAM, Banca Organizadora do Certame, para saber as notas das provas discursivas realizadas no último dia 14 de janeiro. Apenas foram corrigidas as provas dos aprovados nas provas objetivas. Vai ser liberado o resultado preliminar dessa análise das provas discursivas, para quem fez prova discursiva, que no caso são os candidatos de nível superior. Dia 20 e 21 é o prazo que os candidatos têm para solicitar alguma mudança ou interpor algum recurso. No dia 1º de abril será divulgado o resultado final das provas discursivas. Os candidatos aprovados nessa segunda etapa ainda vão passar pela prova de títulos. No começo de abril, os candidatos já podem encaminhar seus títulos para análise. Aí começa a fase de títulos. E as fases posteriores são, para os candidatos negros, vai haver o processo de heteroidentificação, que eles devem passar, e para os candidatos com deficiência, também a avaliação dessa condição, dos seus documentos. Então, tem essas etapas até chegar à finalização, final do concurso, que deve ser ali no início de junho. O concurso da Alep vai preencher até 201 vagas no Legislativo Estadual Piauiense, nas áreas de Direito, Arquitetura, Ciência Política, Jornalismo e Pedagogia.